E esse é o verdadeiro shape de pedreiro. O vovó Maromba aí é o Carlão e no auge dos seus 61 anos ele consegue manter um shape melhor do que muitos de nós. Dá uma olhada nas sábias palavras desta lenda. Aí eu falei, pô, agora eu vou engrinar, entendeu? Cara, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida porque eu via o fisiculturismo de maneira diferente. Hoje eu vejo o fisiculturismo como saúde em dia.